Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter um emprego nos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber esta resposta não será o fim das suas buscas e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela que transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe e que nenhuma outra pessoa me pudesse alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos e, assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei no zero. Fiz tudo e tudo de uma forma diferente. Servi a aeromáutica. Vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operário de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez, todas estas funções não me permitiam chegar mais longe naquele momento. Mas, com certeza, me permitiu ter experiência suficiente para crescer com humildade, abadurecer, ter responsabilidades, experimentar a minha capacidade de empreender, viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você, tem sonhado com o que? Quais são os seus planos para chegar lá? O que quer ser, quando crescer? Ficar parado não vai trazer nenhum plano inovador. Normalmente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça um novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta. Não apenas o que traz dinheiro. Ele virá naturalmente através dos seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor. E seja o melhor daquilo que faz. Lembre-se. Você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro lugar. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo, quando tudo parecer difícil. Volte a ser uma criança novamente. Sem nenhum medo de responder aquela simples pergunta. O que você quer ser, quando crescer?